Você quer jogar Terraria, mas fica perdido toda vez que entra em um mundo? Pois bem, fica até o final desse vídeo que te darei algumas dicas e a última é a melhor. Começando pela criação do mundo, sempre recomendo que quem está começando utilize um mundo pequeno, no modo clássico e com a corrupção como bioma maligno. O mapa pequeno facilita a exploração, o modo clássico é como se estivesse jogando no easy, corrupção é o bioma maligno mais tranquilo por ter apenas um tipo de criatura no prior hard mode. Falando da exploração do mapa, é sempre bom derrubar algumas árvores logo no início e deixar sua mesa de trabalho preparada para tudo. Além disso, é ótimo pegar um pouco de pedra para fornalha, slimes para tochas, girassóis para correr mais rápido e cogumelos para recuperar vida. Sempre explore um pouco de cada lado do mapa para entender o que tem em cada direção e foque em pegar baús e quebrar vasos. Construa as fast houses para adquirir as NPCs o quanto antes. E a dica matadora, faça o elevador para o inferno. Com isso, além de encontrar muitos itens, minérios e construções, você consegue ter acesso simples para uma das áreas mais importantes do jogo. Agora eu te pergunto, e eu te pergunto, Tchau.